Olhos sobre tela, gravuras, azulejos, expressões de arte que remontam um olhar de artistas locais. Arte contemporânea, arte abstrata, traços que desenham o cotidiano das ruas, esculturas que mexem com a imaginação. São 21 obras em exposição com valores que variam de R$ 500 a R$ 4.500. Quem adquire uma dessas obras cumpre também um papel social, o de ajudar o próximo. Todas as obras expostas até o dia 18 de fevereiro foram doadas por artistas da cidade. A renda deve contribuir com os trabalhos no Hospital do Câncer de Uberlândia. Além da responsabilidade social, a gente também é uma responsabilidade cultural. Então são grandes artistas de Uberlândia, artistas mineiros, que estão aqui com essa exposição, cuja entrada é gratuita. Então todo o público está convidado para vir prestigiar essa iniciativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.